Música Coisa linda amigos, começando mais um dia por aqui Estamos em Las Grutas, na província de Rio Negro, na Argentina E ontem, no último vídeo, a gente pegou nossas roupas na lavanderia E a gente disse que ontem à noite, no caso, a gente ia arrumar Só que a gente estava tão cansado de novo que a gente desmaiou E ficou para a glória de manhã, né? Ah, é verdade, a gente só dormiu, então não arrumamos nada E aí a Kombi hoje de manhã está um caos Porque não tem espaço para deixar essas roupas por cima Então, primeira coisa que a gente está fazendo Nem lavei a cara ainda, nem escovei a dente Mas a gente veio arrumar aqui essas roupas Música E para as roupas caberem aqui no nosso armário Que ele não é muito profundo A dobrinha tem que ser assim Bem fininha, bem estreitinha Porque cada roupa é encaixada É que nem um quebra-cabeça É tudo encaixadinho, tudo tem seu lugar Se o negócio não está exatamente no lugar que pertence Não vai entrar Então, tem que ser assim Planejado milimetricamente Ontem a gente estava conversando sobre A gente estava com uma dúvida Se a gente está na Patagônia Ou se a gente não está na Patagônia Mas nós já estamos na Patagônia A gente acabou de entrar na Patagônia Nem sabia que estava na Patagônia É porque a gente estava pesquisando aqui sobre Las Grutas E nós vimos que Las Grutas tem a água mais quente de toda a Argentina E aí que seria uma contradição Porque é um mar patagônico É uma água da Patagônia Que é a mais quente da Argentina Chega aí 25, 27 graus no verão E aí a gente ficou tipo Como assim? Água quente da Patagônia Las Grutas, litoral, Patagônia Não é o que a gente estava esperando da Patagônia não E aqui eu já estou começando a realizar parte do meu sonho Que era de vir a Patagônia Não é bem essa região aqui Mas já estamos meus amigos Oficialmente na Patagônia Bom, a gente agora precisa trocar o óleo da Kombi Já fazia algumas cidades que a gente estava buscando um lugar E não estava conseguindo E aqui em Las Grutas Achamos um lugar bem pequeno Mas que eles fazem a troca do óleo Conseguimos o óleo que a gente precisa Vai dar em torno aí de uns 150 reais E aí a gente resolvendo isso Conseguindo pegar a estrada com mais tranquilidade E o medo de colocar esse buraco aqui Bom, deu certo Sobrou um pouquinho menos de meio A gente completou ali Acho que deu 2,800 para completar o nosso azeite Que é o óleo aqui E agora eu vou colocar a lubrificante de freio Que eu trouxe também Do Brasil O lubrificante do freio da Kombi vai aqui atrás Olha que louco Habilidade Deu bom? Deu bom Fluidinho de freio Garantido O anelzinha pronta Agora eu vou enfrentar as retas e os ventos patagônicos Porque daqui pra baixo O negócio vai ficar louco agora E logo quando eu ia dizer Tudo pronto Podemos partir Não está nada pronto Muito pelo contrário A gente aparece com um vazamento no fluido do freio E agora o Anderson e o rapaz aqui do Lubricentro Estão indo lá dar uma olhada Vamos ver Acabei de colocar o fluido do freio Esvaziou tudo Um probleminha Ainda bem que vi Olha só Terrível o que é aqui embaixo A mangueirinha do fluido de freio aqui Rasgou E aí vamos fazer uma emenda aqui É Não tem dia fácil Não tem dia fácil, Aninha Não tem dia fácil, gente Meu Deus Logo quando eu falei Tudo certo Podemos partir Não estava tudo certo Mas ainda bem que a gente conseguiu Localizar esse problema agora Aqui, né Justamente E eles têm a mangueirinha ali E eles têm a mangueirinha Então sim Vamos conseguir resolver Aí Pra vocês verem, ó Aonde que a gente guarda As nossas ferramentas Agora sujou tudo, né Mexendo Aquela loucura, né Aqui, ó Fica todas as ferramentas É, agora é bagunçou Depois a gente arruma É, mais tarde Aqui fica todas as nossas ferramentas É um espaço bem bom ali embaixo Peça Fica tudo aqui embaixo, ó Cabo de freio, acelerador Parafuso Aí, ó Tudo aí embaixo Aí fecha aqui Vira a cama da Fifi aqui, ó Aqui a coleira dela embaixo Senão ela fica louca Aí já Na cobertinha Pronto, Fifi Já pode voltar pra tua cama É É isso aí, galerinha Ó, na frente do posto Puma Em Las Grutas O dia que precisarem O rapaz aqui a gente boa Me ajudou a resolver ali a mangueirinha Que tinha, a mangueira tinha furado Tava com um corte Não cobrou nada Foi gente boa Obrigado, amigo Foi incrível Que muita luz ilumine o caminho de vocês E que muita luz ilumine o nosso também Porque agora nós temos uma jornada pela frente Vamos embora E sente só O barulho dos ventos patagônicos Ó, a gente Pra vocês terem noção, né O que que é andar com uma combinha De mil novecentos oitenta e seis Sessenta por hora E quando passa um caminhão Vamos ver se vocês conseguem sentir O barulho, a pressão O tremelique que dá aqui dentro Ó lá, vem um caminhão Treme a combi inteira, gente Vocês não tem noção Na Patagônia mesmo lá Na terra do vento Vai ser, vai ser tenso Pior do que aqui, imagina Pior do que aqui, né Porque aqui é dentinho de criança Comparado com o que a gente vai pegar A gente vai ter que andar assim Às cinco por hora Pra conseguir aguentar o vento Mas, devagar e sempre Devagar e sempre A famosa historinha lá do coelho e da tartaruga A gente é a tartarugazinha Tem muito coelho na frente Quando a tartaruga vai chegar pro peru É, cara Os ventos da Patagônia Não são brincadeira Meu, é muito forte Muito forte Aqui a combi Ela tem uma folga, né Olha só isso aqui É uma folga, né Uma férias Ela tá andando reto E eu tô mexendo o volante Isso é normal Isso é coisa da combi Ainda mais uma combi antiga E o vento tá batendo, ó A folga Ela vem até aqui, ó Ela vem até aqui E o vento tá batendo da direita Então tem que andar com o volante, ó Pra cá Aí puxa um pouquinho pra lá Puxa um pouquinho pra lá De vez em quando vem umas Umas rajadas de vento Que, meu Empurram muito a combi pra lá Se a gente passa de 60 por hora Que é uma velocidade máxima aqui pra gente Se passar de 60 Chegar em 70, 80 A gente começa a perder a estabilidade Porque até dá pra andar Mas quando bate uma rajada de vento muito forte A combi fica mais leve E aí, ó Joga Joga muito, ó Lá pro canto esquerdo Meu Deus É uma força de vento assim Que... É... Olha só Olha a força que eu tô despendendo pra direita É muita força E aí os carros vão passando por aqui, hein Junto com os caminhões Vai jogando umas rajadas de vento Que são absurdas, assim É... Ó É muito louco, cara Realmente Não é brincadeira pilotar uma região dessa aqui Tem que estar preparado aí Porque realmente envolve o risco de vida Não é só fábula, não A gente tá aqui comprovando Vendo que não é mito Os ventos aqui realmente são fortes E tem que tomar muito cuidado Vamos lá devagarzinho E vamos seguir E depois aí de uma reta infinita Quase 100km Na verdade mais de 100km A gente finalmente tá passando aí Pela nossa primeira mudança brusca de cenário Mais uma, né E estamos encontrando a nossa primeira montanha Nossa, lá ao longo Nunca foi tão bom ver um relevo É... Porque é muito monótono na paisagem aqui É... É uma reta com uma região de deserto E não muda, cara Hoje não tá tão quente Então não dá tanto sono Porque quando você pega uma reta assim Ó, agora estamos começando a fazer umas curvinhas também Isso é muito gostoso de fazer Porque quando tu pega uma reta assim Quente, abafado Cara, é muito monótono E dá um sono, baixa pressão É assim, bem ruim Não, e são umas retas assim Que não tem absolutamente nada E gente, é uma reta Reta Eu nunca tinha vindo pra esse lugar Eu não sabia como era E é realmente reto, reto Eu não esperava que fosse um reto, reto Eu esperava que era um reto Reto curto Porque eu nem sabia que era possível Uma reta tão reta Mas é reta, reta mesmo Mas o que é impressionante é que tem bastante movimento pra cá, tá? Tem Bastante carro passando assim E só que assim Entre uma cidade e outra Não tem absolutamente nada Não tem um posto de gasolina Agora a gente tá chegando em Sierra Grande Acho que eram 168 km lá de Las Grutas Não posso estar enganada E não tem um posto de gasolina Não tem uma casa Não tem absolutamente nada Do trajeto entre uma cidade e outra Assim, isso é bem diferente, né? Do que nada Não tem um posto de gasolina Ah, meu Deus do céu Paramos aqui no YPF A Aninha tá pegando dinheiro E a gente vai usar os banheirinhos aqui Cara, que ventania Nossa, como é bom parar Chega a dar um sossego no ouvido Lá de... Quando a gente tava chegando aqui na cidade A gente tava vendo uma fumaça Achando que era fumaça E eu pegando fogo em algum lugar Mas nada Porque tem um arião aqui Na cidade, né? Porque normalmente A rota principal é asfaltada Mas a cidade sempre tem bastante brita E o vento tá batendo na brita E levantando um fumaçao Olha só E aqui também tem que tomar cuidado Com as portas Deixar a porta aberta E bater o vento Arranca a porta Viemos aqui no posto O que que tem aqui? Media Luna Media Luna Olha só Nossa, que saudade de comer isso Desde Buenos Aires Que a gente não come algo assim Ah, então Uh Quer também? Quero Ele também tem empanadas É isso que eu quero É isso que eu quero Tomara que tenha de queijo Eu quero empanada de queijo Fifi, vem 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 bichinho Já voltando pra nossa casinha Gente, meu Deus Essa guria não para de comer Mas come, guria Olha a outra ali Quem tá ali embaixo já Não pode ver a comida É isso aí meus amigos Vamos dar uma descansada agora E hoje nós vamos tentar chegar até Como é que chama lá mesmo? Porto Madryn Como? Porto Madryn Porto Madryn Onde tem uma pinguineira Cara Vai ser muito massa Desde Florianópolis A gente sempre falou em chegar numa pinguineira E nós estamos quase chegando Quase Mas quase pra manezinha É muito chão Hoje a gente termina mais um dia aqui São Nem sei São Duas horas da tarde E pra gente Vai ser daqui a pouco o começo de um novo dia Porque A gente já falou pra vocês Como o dia aqui rende muito Vai ter as dez horas da noite Sendo dia Pra gente é como se a gente vivesse três dias dentro de um dia É uma doideira assim Quando você chega à noite A cabeça tá tão bugada Que você olha pra de manhã Parece que foi semana passada De tantas coisas que você já viveu naquele dia Não é? É verdade O dia aqui é imenso Então Tem tempo de fazer muita coisa Até porque tem a siesta aqui a tarde inteira Tudo fica fechado Então A gente tem que ir se adaptando também Com os horários e costumes locais E aí a gente já Mudou um pouquinho De como a gente era Porque antes Duas horas da tarde A gente já tinha que Oh Teve um bicho Que isso? Tá, eu vou dar uma casquinha de pão Porque antes Duas horas da tarde A gente já tinha que estar no lugar Onde a gente ia dormir E eu já tinha que saber Onde que a gente ia dormir Porque amanhã Anoitecia cedo Mas agora Como o dia é longo Meu Deus do céu Tem muita coisa pra fazer hoje ainda É verdade A gente tá tentando fazer Vídeos mais curtos Aqui no canal Vocês pediram Tentar fazer vídeos mais curtos E postar com mais frequência Deixa aqui nos comentários O que vocês acham Sobre isso Porque pra gente Sempre é uma nova experiência Então vamos Nos despedindo de mais um vídeo Até a próxima Tchau 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 Acabou o pão Quer saber de comida Não de ração Tchau 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 Tchau